Música 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 E aí e aí, Juninho, de novo? Música Música O paiseno que é mais doido Vem, vem, vem A gente... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou pegar com ele, eu só Troca o parceiro aqui Troca o parceiro aqui Bata aí, bate aí Antes que você empate Para você percentage paz Já tem pou 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 Com licença E um Você é um rapazinho que toda ele me guiava direto. Você caiu, você caiu, não consegue ganhar de mim, nem vem, nem vem. Com a pedra, a mais não ganha não. Vamos pegar mais uma mesota. Vamos pegar mais uma mesota ali, joga você ali. Não tem mesa lá, não. Por isso que eu digo que vocês têm que comprar a mesa de vocês. Vocês jogam a dama aqui há 10 anos. Uma mesa custa R$ 50,00. Uma mesa custa R$ 50,00. Só se vocês juntarem o dinheiro aqui, R$ 1,00, cada um dá pra fofadinha aqui. Quantas mesas? Você acha que a gente não deve arrumar R$ 250,00?